Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a voz desse amor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a voz desse amor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a voz desse amor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a voz desse amor.